Alô, valandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, que ontem perdeu por 1x0 para o Curitiba e olha, teve lance, mais uma vez, polêmico envolvendo o Santos Futebol Clube e arbitragem. Vamos falar muito sobre isso, você vai saber o que disse Edu Dracena após, mais uma vez, o Santos ser prejudicado. E também quero falar sobre o Bustos, que foi questionado sobre as mudanças que fez no meio campo e se ele pretende manter essas mudanças para a próxima partida. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like, se inscreva no canal e vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, o Santos ontem prejudicado mais uma vez pela arbitragem. Ainda no primeiro tempo, após levar um grande sufoco do Curitiba, o Santos que ontem poderia ter perdido demais, hein? Se não fosse o João Paulo, a situação teria se complicado ainda mais na Copa do Brasil. Mas a grande realidade é que o Santos foi mais uma vez prejudicado pela arbitragem. Um pênalti claríssimo não marcado em cima do Madson no primeiro tempo. O Madson recebeu pela direita, avançou a grande área e aí, no cruzamento, foi atropelado pelo jogador Aleph Manga. E o Edu Dracena, muito revoltado com o pênalti não marcado, foi às suas redes sociais e disse o seguinte. Nós não queremos desviar o foco e, muito menos, arrumar desculpas. Somos profissionais comprometidos com o nosso trabalho. Mas até quando seremos prejudicados? Perguntou o Edu Dracena. Exigimos providências dos responsáveis pela arbitragem. Está dizendo aí o Edu Dracena, que é o executivo de futebol do Santos Futebol Clube. Agora, esta manifestação do Dracena, ela é importante? Sim, é importante. Mas não pode parar por aí. O presidente Andrés Ueda precisa pegar um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro e ir bater na porta da CBF. Com aquele famoso DVD, está aqui o DVD, presidente da CBF, o Santos foi prejudicado contra o Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Curitiba na segunda rodada do Campeonato Brasileiro e ontem no Couto Pereira. Portanto, o Santos foi prejudicado em três partidas, em três partidas já nas últimas semanas. Então, é realmente lamentável. Eu pergunto, até quando o Santos vai ser o patinho feio no futebol brasileiro para a arbitragem? Será que se fosse o inverso, o pênalti teria sido marcado? Com certeza sim. Nem o Bandeirinha, nem o árbitro da partida, Bruno Arleu de Araújo, viram um lance tão claro. Tão claro. Todos que estavam no estádio viram que o Aleph Manga atropelou o Madson. E a bola estava em jogo. A bola estava em jogo. O Madson faz o cruzamento. A zaga do Curitiba intercepta a jogada, mas a bola continua em jogo. Portanto, pênalti claríssimo, não marcado a favor do Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, hora de falar da Up Esportes. Ah, meus amigos varandeiros. Galera que nos acompanha aí, curte fazer um extra com apostas esportivas. Esta é a plataforma Up Esportes Bet. A casa de apostas que mais cresce no Brasil. Conseguimos fechar um bônus de R$ 5,00 para você iniciar as suas apostas. Agora é fácil. É só cadastrar pelo link que eu vou deixar fixado nos comentários e começar a fazer as suas apostas. Up Esportes Bet. E varanda futebol debate. Meus amigos varandeiros, ontem, após a partida, o treinador Fabian Bustos foi questionado sobre as mudanças que fez no Santos e também se elas serão mantidas para a partida contra o América Mineiro. Vamos ouvir o que disse o treinador Fabian Bustos ao varanda futebol debate após o jogo. E aí, Bustos? Você vai manter este meio campo com o William Maranhão e Sandri Igular para a próxima partida? Diga aí, Bustos. Bustos é um casado para o treinador Futebol debate aqui. Você colocou um time de acordo com o aniversário. Contribuído foi assim, o Fluminense, o Fluminense, o Fluminense no último domingo. Agora tem o América Mineiro dentro de casa no próximo domingo. Você tem que colocar um time mais ofensivo, fazer mudanças no meio campo. Obrigado. Como vai acontecer? Muito prazer. E mesmo depois, não mudamos. Não sei se não falo bem. Não mudamos o sistema. Mudamos os jogadores. Tuvimos um de marca na minha vida da cancha, como Maranhão, que é o Fernando. Similares no táctico, mas não similares no jogo. Obviamente, igual. Sandri, um jogador mais de jogo, de joguante, de passe entre líneas militar. E um Saloceno são similares. São jogadores mistos, para mim que é o tempo. E ofensivamente, igual. O Angelo, o Julio, o Angelo, 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 o Goulart, o Batistão. O sistema foi o mesmo. O que não fizemos bem na aplicação táctica e nos tivemos bem defensivamente. O que tivemos vantajas. Nos superaram. Nos criaram muitas situações. Nos colocaram a ver como o idioma gole por erro nosso. Não poderá ter feito um equipe não ofensivo. Cada pelota que nós recuperamos, não a jogamos bem. Porque se a jogamos bem, a joga é perigo. A joga é o final. A joga é a clara que a manejamos de um lado ao outro. Então, digamos, como se vieram e como se não olhar já. E se não olhar já. A joga é a joga é a joga. E se não olhar já. Tá aí. Tá aí, portanto, o Fabián Bustos dizendo o seguinte. O William Aranhal e o Rodrigo Fernandes são jogadores similares. Não houve mudança tática. Concordo com ele. Só não concordo que são jogadores da mesma qualidade. O Ângelo e o Zanocelo, eu acho que não vivem um grande momento. São jogadores, até certo ponto, parecidos. Nenhum dos dois, até agora, cravaram a sua titularidade no time do Santos. Agora, errou feio o Fabián Bustos ao escalar o jogador William Aranhal ao invés de Rodrigo Fernandes, que tinha feito, no último domingo, uma boa partida contra o mesmo Curitiba. E, pra mim, uma outra mudança que foi complicada de entender foi a entrada do Ângelo, sendo que o Marcos Leonardo e o Léo Batistão tinham sido titulares no último domingo. Então, realmente, ficou difícil entender a explicação do Bustos. É que ele não mudou nada taticamente, mas mudou as peças. E aí foi o problema, né? Ele mudou as peças, impactou o entrosamento do time, que estava, de alguma forma, melhorando no comando do Fabián Bustos. O Santos fez um bom primeiro tempo na Vila Belmiro. Agora, uma coisa é preciso ser dita. Está faltando um pouco mais de coragem para o Bustos, para jogos fora da Vila Belmiro. O Santos, ontem, mais uma vez, deixou a bola com o Curitiba o tempo todo. O Curitiba dominou o primeiro tempo. Olha, foi um verdadeiro massacre o primeiro tempo. O João Paulo operou, no mínimo, cinco milagres, sendo muito bonzinho aqui com o Santos Futebol Clube. O Maico deu uma entrevista após o jogo. O Maico falou a verdade. O Maico disse que o Santos, ontem, fez uma partida muito ruim, que poderia, inclusive, ter saído com uma derrota de maior placar numérico. Olha, ficou barato ontem a derrota somente por 1x0. Está tudo em aberto. O Santos, agora, dia 12 de maio, vai enfrentar o Curitiba na Vila Belmiro. A torcida precisa fazer o seu papel, como a torcida do Curitiba fez ontem, lotando o Couto Pereira. E na Vila Belmiro não pode ser diferente. A torcida tem que ir e realmente prestigiar o Santos Futebol Clube, porque tem muito ainda a jogar pela Copa do Brasil. Lembrando que a próxima partida vale 3 milhões de reais aos cofres do clube. Se o Santos passar, ganha 3 milhões. Se perder, deixa de ganhar 3 milhões de reais. Uma vitória simples vai levar a decisão para os penais. O Santos que agora terá o América Mineiro na Vila Belmiro, no próximo domingo, às 16 horas. É isso, meus amigos varandeiros. Estamos saindo de Curitiba para ir voltando a São Paulo. E agora, Debate Santástico. Hoje, às 20 horas e 30 minutos, não teremos extraordinariamente hoje a edição do programa Santos Total. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!